Pessoal, a árvore de Natal é muito linda e uma estrela lá em cima, tem aquele vinho a escudir assim, e tem uma estrela lá no ponto, e ela é muito gigante. Pessoal, a árvore de Natal, a árvore de Natal, a árvore de Natal. Pessoal, 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 a árvore de Natal. Sobe, desce, desce, sobe toda hora aqui, ó.